E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma convidada especial a Flá, vocês já devem conhecer que ela faz faculdade comigo para o último vídeo do desafio Melius 2 E o desafio era trazer uma convidada especial e... olha só, vamos fazer torta na cara Ok Eu quero ver se não está dobrado direito Número 10 Ai, como que eu vou fazer para ler as outras? Tentando é só 10 Ai meu Deus, deixa eu fechar o olho Ai eu tenho que ler? É Ai eu tenho que responder certo? É Qual o prato predileto da sua amiga? Ai é fácil É fácil Qualquer coisa que tenha queijo Salgado? Não, meu prato predileto eu já te falei o que é a coisa que eu mais gosto de comer Pode ser doce ou salgado Queijo? Não, prato Queijo geral Prato de comida pronta? É Pizza Sim Motor Ai, quer ver que eu peguei um de pizza? Eu nunca estou sorte com essas coisas Número 2 Calma, ó Deixa eu tampar aqui para você não ver o resto Uma mania Que ela tem até hoje Que eu tenho até hoje? Como assim? Uma mania que você tem desde sempre Não, deixa vai Vamos falar Desde que você me conheceu até hoje Uma mania? Eu já pensei Eu ainda sei qual eu vou falar Para a certa Dois mil anos depois Ah, eu não sei se isso é mania Que é uma coisa que eu estou pensando Faz tempo Que é a sua teimosia Mas eu não sei se isso é uma mania Então essa é a sua resposta? É Então eu vou ver a mania Ai, eu tô Nossa, tudo isso Olha, dá polém Deve ser Olha, eu tocando a sua cara? É, do jeito que eu sou aqui, velho Calma, calma Não quero fechar a minha roupa Ai 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 Tô Tô jogando Entendeu? Tô na tua toalha Tô na tua toalha Tô na tua toalha Calma Quase que caiu Você tá bem Dio Saiu A gente Meu Deus Meu Deus Gente, que desastre Duas horas depois Quatro Caramba, elas me matam Calma, eu fechei a foto Se ela fosse fazer uma cirurgia plástica Você tem qual parte do corpo? Eu já sei, o silicone Eu sou muito boa Vai você, droga Limp o nariz Ah, você tá pegando coisa fácil Ah, mas ó, é justo É Ah, Moni, é fácil, Cat Sei, não, esse é 39 Deixa eu ver, eu entendo meus números Eu não sei o que É 9 Parece um C Não, é 9, é 9 Tá Quer ver o que eu deixei? Peraí, deixa eu pintar aqui Você te dá uma tortada, eu fico feliz Qual é a viagem dos sonhos dela? É fácil É a viagem dos sonhos Dizem Dizem É O momento mais feliz da sua vida foi? Da minha vida? Não, é Na sua vida, eu tenho que responder O momento mais feliz da sua vida? Ah, eu sei Ah, eu sei Meu, tem dois Se você acertar um dos dois Eu vou considerar certo Foram os dois momentos mais felizes da minha vida Olha, eu acho que foi quando você foi no Silvio Santos Não Como não? Você ficou mais feliz Mas não foi Não Os dois momentos mais felizes da minha vida Um foi a primeira vez que eu conheci o meu ex-namorado Que eu saí com ele E o outro foi a primeira vez que eu apareci num comercial de TV Ah, eu pensei que você ficava feliz da sua missão Fiquei Só que não foi o mais Porque eu não conheci ele Se eu tivesse conhecido ele, aí seria Nossa, não Desculpa Nossa, eu vou contar tudo com o Silvio Santos Se você for falar Silvia, ela não te sentou Não Deixa eu já ver Desculpa Deixa eu fazer te dando Hum Dá pra te comer É tão difícil Não, você já me enrou NÃO Vou botar o meu nariz Vou botar o nariz Será que a gente viu o nariz com você? Só não respira Mas é assim, ó Tampa a respiração e respira pela boca Não respira pelo nariz É Eu morri e não vou conseguir Tá pronta? Nossa, eu não gostei disso Não foi no seu olho No meu olho Nossa Olha só Olha só Oito O que ela mais detesta em uma pessoa é? O que eu mais detesto? Deixa eu ver Porque eu detesto tanta coisa Não, calma Deixa eu pensar que eu nem sei Que tipo O que eu detesto que façam comigo? Ou que é a atitude da pessoa? Ah, já sei Ah, já sei Eu sei numa coisa que você detesta, mas... Numa pessoa? Vê se você sabe O quê? Olha Eu acho que é falsidade A pessoa ficar tipo Falando mal de uma pessoa pelas costas E na frente fica toda de amizadezinha Que você já me conclui Não, eu detesto isso Mas um negócio que me irrita muito Não, tipo Você quer responder A pergunta é detesto Mas você sabe Que eu não gosto de gente A pessoa Levar, né? Gente que as vezes a cat Mas eu amo Que as vezes a gente fica Uh, o que que você tá falando? Eu não gosto de... Ah, eu não ia acertar Pega um lado que não tá tão sujo Que não tá pegando a minha roupa Calma Ai, eu me errei Ai, eu me errei Ai, eu te... Ai, eu te... Ai, eu te... Opa, foi da roupa Por que você tá causando tão força? Porque eu fiquei animada Eita, pega os palpés, pera É, eu acho que você vai ter que pegar a camiseta Toma Ai, pula Vai te matar Nossa E eu fiquei animada Que mancada Eu tô só podendo sujar a minha roupa Ai, desculpa Eu vou sujar seu cabelo Você vai ter que se virar uma hora Você... Olha o cabelo Não, o cabelo só tem destino ligado Que você afirmou aí É, mãe Não precisava, né? Não precisava Tá bom Agora eu sei que eu vou sofrer na próxima Espero não errar Ixi Ah, já sei O que deixa ela com mais raiva Mais com raiva Calma, deixa eu pensar Deixa eu pensar O que deixa ela com mais raiva São tantas coisas Não, mas eu lembro que tem uma coisa que você me falou Que te deixa com muita raiva Tá, tem duas Já pensei Já pensei Fala aí Eu sei que você não gosta Quando você conta a verdade pra pessoa e a pessoa não acredita em você Você fica bem brava É, mas eu não pensei nisso Ah, mas foi o que você sentisse É que são muitas coisas que me deixam muito citada Mas o que você pensou? Mas a coisa que eu pensei É quando a pessoa vai me contar uma coisa e não me conta de propósito pra me deixar curiosa Mas é verdade, curiosa E a outra Qual foi a outra que eu pensei, caramba? Essa que eu falei Não Agora eu esqueci Não, foi assim Eu tenho certeza Não foi Ah, e eu tenho que contar a mesma coisa muitas vezes Eu acabei de contar a pessoa e não presta atenção e eu tenho que ficar contando de novo Olha, não gasta o tiro em todo que ainda tem as suas perguntas Ah Ketty, vai com a sua Ó, minha calça, eu ainda quero dar a outra Não Pera Posso pôr assim? Não Eu vou espirar a minha calça pra cá atrás de da sua calça Ó, você boa? Ó, o negócio aqui Cuidado E... E... Filha da rua, eu tenho tipo, eu não sujava o cabelo Arruma aqui meu cabelo Não sujou o cabelo, só tá na touca, relaxe Mas a calça sujou Amor, eu não queria sujar a sua calça Cepio, eu também não queria usar a sua camiseta Ai, eu tô com o Felipe Nossa, que vingança Nossa, que menina ruim Cuidado, vem com a mesma calça Olha Ah, desse eu vou ter que pôr o palavão, não A matéria que ela sai melhor na escola é Que eu sai melhor nenhuma Ah, na escola Na escola? Na escola? Não, você vai na faculdade A matéria que eu vou melhor Não conta essas que foi o professor da aula Meu Que eu vou melhor é que eu mais gosto Imuno Imunologia Qual foi o maior mico da vida dela? Da minha vida? Não, da sua vida Ah, buguei Ah, ó Eu lembro que você já contou vários Nossa Eu já te contei Acho que você não vai lembrar Ah não, pera Nossa Acho que foi esse Duas horas depois Eu sei que tem um que você faz Não sei, eu acho que não é esse Mas é o que eu lembro agora Não Que não é seu, é da sua tia A minha tia Corta agora, rapidão Apenas que sua tia fez xixi e um cara tava olhando Não sei o que Negócio assim É esse mesmo? É esse, então acertei, ó Só que eu tava fazendo xixi também Ah, é? Então eu levei só da sua tia Eu, a tia da Ingrid e a Ingrid Nós três fazendo xixi E uma avançada Apareceu um cara e ficou olhando Que a gente tava indo pro Ceará de carro E não tinha de fazer xixi Era um moço que não tinha lugar A gente foi atrás do murinho Abaixada e tava fazendo xixi Aí o cara ainda ficou olhando Aí a tia da minha amiga Tava de macacão Ela tinha que tirar tudo assim E ela ainda tava sem xixi Aí a gente abaixada usando xixi Aí ela Moço? A gente tava fazendo xixi Desculpa, desculpa, gente Foi o maior amigo da minha amiga Olha lá, acertei 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 Vou levar minha torcada, vai Se ela veste uma roupa feia Mas ela tá se achando linda O que você fala? Ah! Se eu tô vestindo uma roupa feia Tô me achando linda E você não gosta O que você me fala? Porque se eu tirei o número, não foi? É então Eu que respondo É, o que eu te falaria Você fala que tá feio Você acha que eu ia falar sim? Você não ia mentir Não, mas que jeito que eu ia falar? Olha, Katia Eu não gostei muito dessa roupa Olha, Katia Acho que não foi muito boa Não foi muito boa Não foi muito boa Eu não gostei muito Ia fazer uma cara tipo assim, né? Sua amiga adora gastar com o quê? Tudo! Tudo! Se tiver que gastar, ela vai gastar Não, tem uma coisa que eu mais gosto Mas o que ela mais gosta, gente Mais prazer É comida Bom, como vocês viram Eu amo fazer compras E amo comprar comida, né? Mas por falar em compras Olha só O Natal tá chegando E é a melhor época do ano Onde todo mundo comprou Muitas presentes de Natal E por que vocês não usam por Melios Para fazer essas compras? Porque tudo que vocês compram Vocês recebem parte do dinheiro de volta Olha só É só digitar Melios.com.br No navegador Do computador ou celular Baixar o aplicativo se você estiver no celular Então você faz o cadastro gratuitamente Você procura a loja ou produto que quer comprar Clica e ativa o dinheiro de volta Faz a compra normalmente no site do aplicativo da loja Que será aberto automaticamente a partir do mês Em até dois dias O cashback da compra vai aparecer no seu extrato da Melios Ao completar 20 reais de saldo Você vai no aplicativo E pede o resgate do valor para sua conta corrente ou poupança Então é muito bom Além disso Pensando no Natal O Melios está dando de presente para todos os seguidores 15 reais de volta para comprar na Americanas.com Nectules, Amazon E o... Amazon? É o Boticário O presente é válido para a primeira compra online usando o Melios Para ganhar você só precisa entrar no link Escolher uma loja Ativar o dinheiro de volta E fazer a sua compra Se você comprar um produto de até 15 reais Você recebe todo o dinheiro que você gastou de volta Então é muito legal Agora vamos voltar para as perguntas Eu não vou morrer sem... Como assim? Sem fazer? É uma coisa que eu não posso morrer sem ter feito isso Nossa, mas você é uma pessoa muito determinada Tanta coisa Eu não consigo... Acho que você conseguiu seu sonho De você ser famosa De você ter dinheiro a ajudar as pessoas Eu sei Considere Considere Pizza, né? Não, mas agora é pra cima, né? É a minha A minha comida favorita? É Eu sei a minha comida favorita Gente... Eu falaria estrogonofe Eu vou considerar Porque eu tenho muitas comida favoritas Olha Eu vou morrer aqui Não, sai Eu tô toda... Minha pera Minha pera Minha pera na boca Eu só quero lá Minha pera 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 Último show que você foi? Ah? O do Lula e o Santana junto com a Ivinha Não! Não, 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 foi não, foi não. Ah, foi eu com a Bruna lá, não acredito. Com o Renato e Cristiano. Ah, eu sou tão boa nessas comidas. Me decepcionei. Ela se deixou levar Mundo de limes. Bom, esse aqui é caprichado porque é o último. Eu não vou tacar sua força. Nossa, nem tem mais plano pra eu me limpar. Ai, tô quase vomitando. Eu não sei se eu posso respirar. Acho que é melhor não. Ai, tira aqui o prato. Meu Deus. Agora eu posso comer. Agora eu posso comer. Vai, filha. Vídeo nojento. Bom, galera, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e que tenham se divertido com a gente. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo. E agora eu posso comer esse chantilly. Eu vou passar na sua roupa. Caso que foi no cabelo de palhaço. E controlei. Ah, quietinha. Não, desiste. Não, desiste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.